Rogério Ceni, tempo para trabalhar ele teve, ele teve algumas paradas, alguns hiatos para poder treinar só que agora não adianta mais o Bahia simplesmente trabalhar o Bahia, e esse é o nosso título de hoje no Esporte Mais ele precisa trabalhar e secar os rivais, por quê? porque o Bahia não depende mais só de si o Bahia ainda está fora da zona do rebaixamento mas o Cruzeiro, que está logo atrás, o Cruzeiro, ele tem dois jogos a menos e um ponto a menos que o Bahia, e uma vitória a menos que o Bahia o Bahia tem 38 pontos, o Cruzeiro tem 37 só que até o Bahia entrar em campo de novo pela Série A o Cruzeiro vai fazer não só um, como dois jogos porque ele pega o Fortaleza no dia 18 e dia 22, o Bahia só joga dia 23, o Cruzeiro pega o Vasco são dois jogos complicadíssimos para o Cruzeiro o Fortaleza, lá em Fortaleza, no Castelão o Fortaleza que precisa vencer para acabar com qualquer possibilidade de queda o Fortaleza tem 43 pontos, é claro que ninguém imagina que o Fortaleza vai cair mas ele quer chegar logo a 46 pontos ficar ali por cima, garantir a vaga dele na próxima Sul-Americana e acabar o ano e claro, Cruzeiro e Vasco é um confronto direto afinal o Vasco é o 15º colocado com 40 pontos conquistados e aí o Cruzeiro vencendo no Fortaleza, ele pega o Vasco num duelo de dois times que terão 40 pontos, e o Bahia caso isso aconteça estacionado nos 38 pontos e dentro da zona do rebaixamento com o Corinthians em São Paulo sendo o seu próximo jogo então Tony Silva a situação do Bahia é extremamente delicada sim porque o Bahia não depende mais só dele ele não é mais o senhor do seu próprio destino e se tem algo que a gente vinha falando há muito tempo dentro da Série A inclusive quem mais citou isso foi Breno Menezes é que o Bahia em determinado momento do campeonato não tinha entrado na zona do rebaixamento não pela competência dele mas sim pela incompetência dos demais e a gente viu o Vasco contratar na janela de transferências e reagir a gente viu o Santos trazer Marcelo Fernandes trazer vários jogadores e também mostrar sinais de reação tal qual o Corinthians que estava lá embaixo tal qual o Cuiabá que agora é o nono colocado com 47 pontos e se tem um time que nada fez na janela de transferências que ficou parado no tempo e no espaço achando que tudo estava muito bem obrigado é o Bahia então Tony caso o Bahia venha a cair e digo sincero e honestamente para você torcedor do Bahia não quero que o Bahia caia vai ser um retrocesso para o futebol baiano vai ser um retrocesso para o nosso trabalho não desejo que o Bahia seja rebaixado a gente vem avisando dos erros cometidos pelo Grupo City na montagem desse elenco desde o início do ano tomei porrada pra caramba mas infelizmente o tempo senhor da razão mostrou que a gente estava certo nas nossas análises e agora Tony é torcer para que o Bahia nesse período aproveite bem o trabalho e que os demais adversários façam justamente o contrário